E vem aí Lara, Marques e Arineudo, Erika e Matheus, vem eles, Cat e Vitor, vamos para o sorteio da música, a de número 5, a de número 5, boa sorte a todas as duplas, boa sorte pra vocês, Slânia, tá com o dedo no botão, minha filha, rosa. Campeonato Cearense de Forró 2022 Só eu sei Que você é tudo, tudo em minha vida Por favor, não duvide Esse sentimento Nem por um momento Já não sei O que fazer Só você sabe o jeito de me amar Me apaixonei Não dá pra negar Procurei, não achei Outro alguém Igual você Sou insegura E não vou negar Mas meu ciúme Eu vou controlar Pois não tem Não achei Outro alguém Igual Você Bora, minha natalera Isso aqui é real Olhe minha volta Não tenho resposta Pro que eu estou sentindo Já não me importa Se as pessoas notam Só eu sei Volume nove Campeonato Cearense de Forró 2022 Vinte e dois Sima Deixa eu morrer o painel de controle Ao vivo Vamos dançar Painel Foi você Que me deixou assim Perí meu coração Tudo ficou ruim Você A culpada de seguir Pergou a felicidade Tudo que está em mim Foi você Que me deixou assim Perí meu coração Tudo o mundo Você A culpada de seguir Levou a felicidade O povo que desfalei Vem! Vem matar a saudade Vem dizer Que traz a felicidade Vem trazer Um alguém que te ama feliz Nem matar a saudade Nem dizer Que traz a felicidade Vem trazer Um alguém que te ama feliz Sima! Painel de controle Ao vivo! E vamos dançar 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 Foi você Que me deixou assim Perí meu coração Tudo ficou ruim Você A culpada de seguir Levou a felicidade Vem matar saudade, vem dizer Um mal que te ama feliz Vem matar saudade, vem dizer Um mal que te ama feliz Vem matar saudade, vem dizer Parabéns, palmas, merecem muito mais Merecem muito mais Merecem mais, 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 mais Oxa, o pai da igreja forró